E no próximo domingo tem show da dupla Jorge e Matheus no estacionamento do estádio Serra Dourada. O evento que marca os 18 anos da dupla promete ser um grande marco na carreira dos dois e deve atrair uma multidão. A turnê Jorge e Matheus Único está de volta, dessa vez com uma nova roupagem para 2023. Uma das duplas mais famosas no mundo sertanejo escolheu abrir a turnê em Goiânia, num projeto deles. Um repertório extenso e cheio de nostalgia. E é muito legal você olhar para trás, se colocar, se projetar naquela cabeça do Jorge e Matheus há 15, 16 anos. Tentas histórias que aconteceram naquela época, como a gente pensava como pessoa, como artista. Então para a gente é divertido e eu acho que o Jorge e Matheus Único é isso. É para a gente tentar resgatar essa parte artística que fez parte de tantas pessoas, da vida de tantas pessoas. A dupla que começou essa jornada em Itumbiara comemora 18 anos neste mês. Uma maioridade que chega com responsabilidades e resquícios de ousadia. A gente tenta ser o inconsequente nos nossos projetos. Eu acho que aquele inconsequente na potência de início de um projeto, mas com muita razão, com a tentativa de realmente fazer um trabalho que alcance o máximo de pessoas possíveis. Jorge e Matheus têm 10 álbuns e mais de 340 músicas gravadas. Dois goianos do interior do estado que um dia decidiram unir vozes e que hoje fazem parte da trilha sonora da vida de milhões de pessoas. Mas só para ver você eu voltar e toda arrependida me dizer amor, te quero sim. É a vontade de cantar, de subir no palco, de se emocionar com as pessoas, de se arrepiar. Esse poder mágico que a música tem, que a gente tem o prazer de beber dessa fonte, de estar bebendo dessa fonte já há muito tempo. Nesse sentido, eu acho que a gente se sente privilegiado por fazer uma coisa que a gente gosta, de viver de uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, que é a música. Jorge e Matheus são os anfitriões do festival que conta também com outras vozes. César Menotti e Fabiano, João Bosque e Vinícius e Cleiton e Romário. Mas não para por aí, o DJ Alok fecha o evento com chave de ouro. No próximo domingo, os portões do estádio Serra Dourada abrem às 2 horas da tarde. Os ingressos estão disponíveis em jorgemateusunico.com.br. Domingo, dia 7 de maio, no estacionamento do estádio Serra Dourada, a partir das 14 horas, não percam vocês de todo o estádio de Goiás, do Brasil, que estiverem acompanhando aí. São nossos convidados, venham participar dessa festa junto com a gente. Acho que com certeza, como o Matheus disse, na segunda-feira todo mundo vai estar felizão. E a gente também, por ter sido anfitriões dessa festa tão legal aqui na nossa capital. É isso aí, pessoal. Venham que vai ter muito carinho para vocês, muita música bacana, energia boa, grandes experiências. Obrigado!